É para negociar algum ponto da medida provisória, das mudanças? Esse é um passo importante para colocarmos o programa em andamento. Conversar com as faculdades federais que formam os médicos hoje, que vão ser fundamentais para a adoção do segundo ciclo daqui a sete anos, quando o segundo ciclo começar a funcionar, já mapear o que nós precisamos avançar para garantir esses dois anos de treinamento no Sistema Único de Saúde, para que os profissionais médicos sejam cada vez mais preparados, venham atender a população no mercado de trabalho cada vez mais preparados para atender os novos problemas de saúde da população. Então saímos daqui com um grupo de trabalho que envolve as várias faculdades federais do país, de todas as regiões, várias delas com experiências muito concretas já de treinamento e serviço, que vai ser muito positivo para a adoção do segundo ciclo, aquilo que já foi adotado em outros países do mundo. Esse grupo de trabalho pode pensar em mudanças no que está previsto na medida provisória? O debate da medida provisória vai ser feito no Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai, a partir de agosto, provavelmente, instalar a comissão, debater, é lá no Congresso Nacional que nós vamos discutir aprimoramentos que sejam necessários, mas sem abrir mão daquilo que é essencial, que é formarmos mais médicos, mais perto da população brasileira e cada vez mais preparados, que conheçam cada vez mais a realidade de saúde da nossa população. Eles reclamaram, eles pediam alguma coisa, que fosse feita alguma mudança, alguma adaptação? Todas as questões apontadas pelas faculdades são questões muito importantes e que nós teremos sete anos para preparar, tanto as faculdades quanto a rede do SUS, para esse treinamento e serviço. Então, são vários pontos. A necessidade, por exemplo, de termos professores cada vez mais preparados para essa realidade da atenção primária em saúde, reconheçam também, estejam mais próximos da realidade de saúde da população. Tinham dúvidas, por exemplo, como que ia ser a remuneração. A remuneração, tanto dos médicos em treinamento, quanto dos professores, supervisores, será feita pelo Ministério da Saúde. Então, existia dúvida em relação a isso. Tivemos a oportunidade de resolver uma dúvida que existia. O segundo ciclo vai acontecer em torno da faculdade onde estudantes se formam hoje, ou seja, é próximo da faculdade, com supervisão dessa faculdade, da sua escola. Não é tirar um médico de Porto Alegre e levá-lo para o interior da região amazônica. Isso é serviço social obrigatório, que é uma outra coisa. Então, compreenderem a proposta do segundo ciclo. E agora vamos continuar com os próximos passos. O Conselho Nacional de Educação vai montar um grupo de trabalho para isso, para poder discutir. Lá no Conselho Nacional de Educação vai ser detalhada a proposta. Agora uma coisa mais urgente, que é a supervisão do programa Mais Médicos, os médicos que vão trabalhar nas áreas onde há carência desse profissional. Isso foi tratado hoje também com os leitores? Isso foi tratado. As universidades públicas brasileiras, elas que têm a competência legal de avaliar um profissional, avaliar o diploma da sua formação e fazer o processo de validação do seu diploma. Então, essas universidades que aderem ao programa vão receber os médicos, tanto brasileiros, que atuam aqui no Brasil, ou se forem necessários, se as vagas não forem totalmente preenchidas, médicos de outros países, que vão passar por avaliação por essa universidade, que vai garantir a qualidade desse profissional e todo o acompanhamento ao longo do programa. Então, isso foi bastante esclarecido e definido. Já havia sido discutido em outros momentos com as universidades públicas federais. Ministro, os médicos estão aí fazendo manifestações, protestos em todo o país e dizem que vão, sim, entrar na justiça contra a medida provisória. O governo teme que essa medida seja, de fato, questionada no Supremo? Eu acho que o debate sempre é bom. Que venham com propostas para poder aprimorar, discutir na medida provisória, discutir no Congresso. Ninguém pode interditar o debate. O debate sempre é positivo. Nós precisamos de soluções concretas, como o que o governo apresentou, para levarmos mais médicos e unidades de saúde que estão ficando prontas, equipadas, em funcionamento. Eu visito unidades de saúde em todo o país e a gente encontra unidades de saúde prontas, que a população espera um profissional e não tem médico para funcionar. Então, propostas que levem mais médicos à população sempre serão bastante positivas e o debate está no Congresso Nacional. Ministro, eles falam também que querem que médico tenha carreira de Estado, como é a carreira de juiz hoje. Existe essa possibilidade, esse estudo dentro do Bupê? Ah, dito que o ministro é um bichinho. Essa é uma proposta que já está no Congresso Nacional. Eu sou favorável a uma carreira de Estado, desde que seja dedicação exclusiva. Se é para ser igual ao juiz, tem que ser igual ao juiz. Dedicação exclusiva, não pode ter clínica particular e tem que ter controle rigoroso do horário, da presença do profissional na unidade de saúde. Esse debate já está no Senado, está no Congresso e o Congresso está buscando votar, discutir essa proposta, tanto no Senado quanto na Câmara. Mas o governo não vem apoiando essa proposta? Eu já fui no Senado, já inclusive manifestei o apoio, uma proposta, seja dedicação exclusiva, se é para ser igual ao juiz, tem que ser igual ao juiz. Dedicação exclusiva, sem clínica particular e com controle rigoroso da presença na unidade de saúde. Do horário que está sendo cumprido, da presença lá na unidade de saúde do lado do paciente. Ministro, mas então as inscrições para o programa, já existe algum balanço? Nós estamos acompanhando as inscrições, vamos preparar um balanço aí, quando fechar esses primeiros dados, nós vamos passar para vocês. Mais uma medida provisória? Não, acho que não. A cada seis horas fecha, se eu falo um dado hoje aqui, é diferente do que está lá. O ministro, tudo dessa medida provisória é inegociável? O Congresso que decide agora, que vai discutir o aprimoramento, eu acho que o Congresso sempre tem condições de aprimorar, fazer o debate. Eu acho que eu estou bastante animado pela importância do debate sobre a educação médica no país. A medida provisória é o debate da educação médica. Debate, primeiro, regras para a abertura de escolas de medicina. Segundo, como ampliar oportunidade para a formação de especialistas no nosso país. Terceiro, como melhorar a formação do médico, como fazer com que esse profissional tenha um contato maior com a realidade do povo brasileiro durante a sua formação, com supervisão, para que ele, quando vá para o mercado de trabalho, seja um médico ainda mais preparado. E quarto, medidas imediatas, emergenciais, para suprir unidades de saúde que estão prontas e que não tem médico. Então, são quatro temas que serão debatidos pelo Congresso Nacional e vamos para o debate com o Congresso. O Ministério fez uma análise das 570 emendas apresentadas? Não, ainda não. Recolhemos agora as emendas, vamos ver, tem emendas para vários tópicos e vamos esperar a composição da comissão, o fechamento da comissão e para poder abrir um diálogo com a comissão no Congresso Nacional. Ministro, por que as suas públicas foram chamadas para essa reunião? O Ministério da Educação chamou hoje as instituições públicas federais. Além disso, tem uma Associação Brasileira de Educação Médica que envolve públicas e privadas. E a Associação tinha uma reunião no dia de hoje. Por isso, o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde, vai montar uma nova reunião que envolva todas as escolas de medicina. Inclusive, no decreto da presidenta, é criado um comitê e esse comitê pode chamar a Associação Brasileira de Educação Médica para discutir como nós vamos fazer. Ministro, o Conselho Nacional de Educação está estudando também ampliar para outras carreiras da área de saúde, essa questão de serviço obrigatório no fundo? A medida provisória está focada na carreira médica, na carreira de medicina. A medida provisória está focada na carreira médica, esse que é o debate que está no Congresso Nacional. Mas fora da medida provisória, existe essa intenção, esse estudo? Eu desconheço, isso tem que ver com o Ministério da Educação. A medida provisória, quem define o valor é o Ministério da Saúde. Nós vamos esperar o debate da medida provisória, vamos esperar qual que é a grade curricular do segundo ciclo que o Conselho Nacional de Educação vai detalhar. Ele vai ter 180 dias para fechar na medicina da família, quanto tempo fica na medicina da família, quanto tempo na urgência e emergência, para a partir dessa grade poder definir o valor de remuneração. O que está decidido? Esse médico vai ser remunerado pelo Ministério da Saúde. Se ele estiver estudando em uma faculdade privada, ele não paga a mensalidade durante o período do segundo ciclo e a remuneração da supervisão também é feita pelo Ministério da Saúde. De dois a oito mil era fácil. Nós precisamos, a gente precisa esperar a definição do que o Conselho Nacional de Educação vai estabelecer como grade curricular. Vamos supor que o Conselho Nacional de Educação estabeleça que o tempo de trabalho em serviço é de segunda a sexta, com horários de plantão na urgência e emergência. Dependendo da grade estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação, você vai definir a remuneração desse profissional. Ministro, eles reclamaram também da falta de estrutura dentro das universidades para fazer esse monitoramento dentro dos hospitais, porque eles têm que fazer essa supervisão. Todos eles reclamaram que é a falta dessa estrutura. Todos os pontos levantados, nós teremos sete anos para enfrentar esses temas, porque o funcionamento do segundo ciclo começa em 2021, porque ele só vale para os estudantes que entram a partir de 2015. Ou seja, teremos um ano e meio para debater, detalhar a proposta, fazer a discussão, o diálogo e depois sete anos para implementar. É uma grande mudança que vai gerar médicos mais preparados, ainda mais preparados e conhecendo ainda mais a realidade da saúde de um paciente, da população, aonde esse paciente vive, aonde ele mora, mais perto do ambiente, do dia a dia desse paciente, não só dentro do hospital. Que pontos todos foram esses levantados, então, mesmo, para a gente concluir? Daqui a sete... Além dessa questão da falta de estrutura. Com a implantação do segundo ciclo, nós teremos, por exemplo, formar professores que serão supervisores. Então, teremos sete anos para formar professores, supervisores desses profissionais. A escola média vai ter que se abrir ainda mais para a realidade da população, se aproximar das unidades básicas de saúde, nos bairros, no município onde atua, onde assume, ter uma organização do treinamento que não seja centrado só dentro do hospital, mas mais próximo de onde a pessoa vive e mora. Isso implica em mudanças, aprimoramento dentro da escola médica, forma de remuneração pelo Ministério da Saúde, aproximação com o gestor municipal lá no município, que nós teremos o tempo necessário para isso. São sete anos para começar a funcionar o segundo ciclo. Legenda Adriana Zanotto